E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Draco Gamer com mais um vídeo pra vocês e hoje, molecada, eu venho trazer mais um vídeo de MyClub. Eu estou gostando demais do feedback de vocês e vou trazer MyClub e outros jogos aí, FIFA 19 também, que já é footbrast do nosso canal e várias coisas, moto carreira e a Master League começa essa semana aí, talvez até no domingo. Então comenta aí embaixo aí que eu vou ler os comentários do último vídeo, beleza? Então eu já vou pedir pra você fortalecer aquele like monstro, que é o que está me motivando aí pra estar continuando a série. Então o like ajuda bastante, o Dricão está trazendo e continuando a série aqui no canal. Então mete o dedão no like, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder as notificações do nosso último vídeo. Tiramos nada mais, nada menos que o Lionel Messi, um monstro! E olha o nosso time, mano. Lembrando que no último vídeo perdemos ali o Rafael, aliás, perdemos o nosso zagueiro Juan, que estava de empréstimo. Já vamos perder o nosso brother aqui, Lovren, também. E precisamos de zagueiros, véi, é. Eu coloquei o Rafael Toloi, mas ele não é dos melhores ali, entendeu? Às vezes a gente chega aí a marca de 3 mil likes, galera. Então esmurro o dedo no like, que é o nosso combustível pra estar continuando a série, beleza? Vamos pegar aqui um jogador nosso aqui pra dar uma evoluída. Eu acho que vou colocar aqui no Jordi Alba, tá ligado? Jordi Alba monstrão, pra dar aquela força, aquele gás. E já temos ali um Jordi Alba melhor, né, véi? E pra quem não conhece o Dricão da Massa, o Dricão da Massa tem uma loja de videogames e a gente está sorteando um Playstation Pro, um VR, 4 jogos lançamento e um controle personalizado do Playstation 4 pra você. E o Playstation Pro que a gente está dando, sorteando no caso, é um Playstation Pro do God of War. Então é uma versão top. Então, mano, no primeiro link eu vou deixar meu Instagram. Segue em peso lá e participa desse sorteio. Tem que estar inscrito no canal. Batendo 150 mil inscritos aqui no canal, a gente vai fazer esse sorteio pra vocês. Já fizemos três sorteios aqui. Xbox X, Playstation Pro, Switch. Já teve vários sorteios. Então, mano, não perde tempo. No primeiro link da descrição. Eu dei um pacote, galera, como a gente está precisando de zagueiros, mano. Eu tentei já uma vez ali, tá ligado? Pelos empresários. E olha só o que me vem, mano. Vem só lateral no nosso time, cara. Tem esses aqui especiais, mas eu não tenho mais moedinha laranja, mano. Amarelinha, no caso, né? Vamos ver aqui, ó. Melhor empresário. Eu estou precisando de zagueiro, molecada. Então, eu vou investir aí nesse pacotinho. E vamos torcer a última vez. O Leo Messi, né, no nosso pacotinho lá. Foi top. Será que nós tiramos o Sérgio Ramos? Será que nós tiramos o Piquet? Vamos ver. É azul. É azul? Quem é azul assim, desse jeito aí, mano? Ih, bola prata, velho. Mano, do céu, velho. Veio o Wazer do Bayern. Leverkusen, velho. 79. Lateral! Lateral de novo. Não acredito, velho. E aí, vem ali o Congolô. Dormize. Mano, não é possível, velho. Não devia ser zagueiro, né? Devia ser lateral ali o pacote. Só vem lateral, mano. Meu Deus do céu, cara. Aí quebrou a gente um pouquinho agora, né? Então, não tiramos um zagueiro, mano. Mais três laterais ali. Aí, eu não sei se tem como trocar esses jogadores, molecada. Comenta aí nos... Deixa aí nos comentários aí, velho. Que eu vou ler pra vocês, tá ligado? Vou ler o comentário de vocês aqui no canal. Deixa no like, que é importante. Vou ter que jogar com o Rafael Tolói, 79 de overall. Ele não é dos piores, tá ligado? Mas a gente precisa de um zagueiro melhor ali. E eu não sei como fazer. Eu acho que a zaga tá acabando com o meu time ali na hora de jogar, tá ligado? Os caras falaram pra tentar mudar alguma parada nas configurações dos jogadores. Colocar mais marcação. Deixar o zagueiro, o lateral, pra ficar atrás. Mas, sinceramente, molecada, eu não sei como fazer isso. Então, vamos jogar aqui as novidades aqui do PES 2019. A gente tentou no último vídeo. Acabamos perdendo por 2x0. Mas, o Dricão da Massa não desiste nunca. Então, é esse aqui que a gente vai tentar aí. Pra conseguir ganhar esse preparador aí. Pra gente tentar mitar. Então, vamos buscar a partida. Encontrar o nosso adversário e vamos pra si. Já achamos nosso primeiro adversário aqui. Mano, e vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu preciso ganhar. Eu preciso ganhar, meus amigos. Vamos aqui, ó. Eu vou fazer uma tática de guerra. Ver se funciona. Ver se o Dricão tá certo. Tá, ó. Eu vou colocar os jogadores mais por aqui, ó. Que eu vejo que eles abrem muito. Tá ligado? Muito, velho. Muito. Estamos aqui no nosso estádio, né, meus amigos? No Camp Nou. Estádio do Barça. Estádio do Dricão da Massa. Vamos pra cima dos caras. Vamos botar o Messi. Ele tá em casa. Ele tá em casa. Esse carinha aqui parece ser bom, hein? Esse carinha aqui parece ser bom, hein? Roubamos. Boa bola. Olha a bola. Será que vem Neymar? Será que vem Neymar? Será que vem Neymar? Deixou. Lionel Messi. Já passou lá na frente o Lionel. Quem é que fica com ela aí? Afasta ali. O cara tem um zagueiro bom, hein? O cara tem um zagueiro bom quase que salvo fazendo merda ali. Trêszegue. Faz o cruzamento. É pro Messi. Vai pra fora. Olha só essa bola. O Trêszegue brigou por ela. E o cara... Que boa ali, né, velho? Olha o Neymar passando. Aqui embaixo o menino Neymar. Vem avançando o Neymar. Vem avançando. Tocou pro meio. Quem fica com ela é o Bernadone. Nada de avançar o time. A última avance é o time. Tomei fumo, amigo. A gente já chegou mais. A gente já chegou com mais... Mais... Ousadia. Olha o cara chegando ali. Boa, velho. Boa, Gerson. Boa, Gerson. Mbappé vai botar a Clarion na área pra ver quem sobe. Ela passa. Olha o cruzamento. O cara fez a merda. E não vai, mano. Meu Deus do céu. Cara, foi uma bela de uma chance, velho. O Messi pediu na frente. Mano, só tá faltando uma bolinha pro Messi estrear com um gol aqui, velho. Nosso primeiro jogo não deu pro Messi fazer gol. Os caras marcam demais o Lionel, né? Faz a virada. Lionel. Faz o passe na frente. Quem fica com ela? Mbappé pediu. Não toca. Não toca, velho. Meu Deus. Não toca. Tá colado o botão. Kimmich. Olha a bola. Lá vem Mbappé. Faz o cruzamento pra quem? Lionel é baixinho. Os caras tão cruzando no Lionel. Chega a marcação. Azedou, meu amigo. Azedou, meu amigo. Lá vem os caras. Vem bola pra área. Vai tentar o cruzamento. Tocou no meio. Na área ela passa. Quem chega? Defesaça, mano. Que defesaça do Cacilhas. Olha o Messi. Pediu na frente. Lionel não fica com ele, velho. Não fica com ele, velho. Faz a bola chegar. Vai tentar o lançamento, né, velho? Vai tentar o lançamento. Com certeza. Vai tentar o lançamento aí. A gente tava aqui na contenção mesmo, né, velho? Faz o lançamento. Vamos tomar mais um. Vamos tomar mais um logo no jogo de hoje. Tava demorando. Foi pra fora, velho. Mas foi por pouco, velho, que não deu certo isso aí. Olha a bola. Mbappé passou. Mbappé passou. O Mbappé passou. Pra fazer Mbappé. Perdeu. Defendeu. O goleiro pegou, cara. Eu não acredito nisso, velho. Vamos lá, Mbappé, pra se redimir. Olha a bola. É no primeiro pau. Vem bola pra área. Quem sobe? Neymar. Espalmou. Sobrou. Afastou o perigo. Abriu o espaço. Bateu no canto. E aí escanteio de novo. A gente tá acostumando, mas é muita raça. Lá vem Neymar. É bola pra área. Pra ninguém, velho. Pra ninguém, velho. Sobrou no Kimmich. Botou na área. Pra quem passa por todo mundo. Virou. Olha o toque. Pro meio da área. Pra quem afasta. Sobrou no Mbappé. Tocou. Ela vai passando. Fica com o Bernadone. Fim de primeiro tempo. Mano, eu juro por Deus. Tô fazendo minha melhor partida, eu acho, do PES aqui, velho. Tentando massacrar o cara. E a bola não entra, papai. Vamos ver se a gente muda alguma coisa aqui. Vou tentar meter o... Tirar esse EIT aqui, velho. E vou tentar trocar pelo Beckham. Deixou o Messi de ponta direita. E o Mbappé pra ficar no ataque. Vamos ver o que a gente consegue fazer agora. Bola no meio. Messi pediu. É pro Messi, não passa, velho. Não passa, velho. Passou no meio de dois. É o Sané. Será que sai goleiro? Sai goleiro. Bateu. Aí é triste demais, velho. Aí é triste demais, velho. Olha o lançamento. É pro Mbappé. Tomei o Mbappé. Tomei o Mbappé. Que golosso. Gol. Mbappé é o nome dele. Que golaço do Mbappé, velho. Certeza que o cara não ia deixar a gente colocar o gol ali, né? Certeza. Ainda estamos vivos. Ainda estamos vivos. Olha a bola. Menino Ney. Deixou o Mbappé. Vem aqui embaixo. Menino Ney. Olha a bola. Vem passando. É no blind. É no blind. Tocou pra trás. Pro Neymar chegar batendo. Sobrou. Olha o passe. Meu Deus. O Neymar chutou a perna do cara, velho. Olha a bola enfiada. Olha a bola enfiada. É no Insigne. Tocou de primeira. Pega, Cacilhas. Tentou tocar de primeira. Lionel no Neymar. Neymar passou. Passou o Neymar. Passou o Neymar. Bateu. Não acredito, Neymar. Olha o gol que ele perde, velho. Olha o Beckham. Vem deixando o Beckham. O Messi passou na frente. Pro Mbappé chegou batendo. Defendeu o goleiro. Olha o cruzamento. Fim de partida, velhos. 1x1. Mano, que jogão. O Neymar perderam muito gol, cara. Muito gol, velho. Eu acho que sou eu o culpado. Não o Neymar. Mas a gente botou uma pressão. A gente merece vencer, mano. Merece ou não merece, mano? Comenta aí que eu vou ler o próximo episódio, hein? Caramba, eu pensei que tinha prorrogação, cara. Não tem prorrogação no bagulho, velho. Empatamos aí, então, molecada. Tem ali um preparador. Vamos ver, mano. Vou colocar pra treinar algum jogador nosso aqui. Tá ligado? Eu gostei muito do Messi. Porém, não consegui usufruir muito. Vou usar dessa vez aqui no menino Mbappé. Cara, porque eu acredito que o Mbappé aí possa melhorar cada vez mais ali, mano. A cartinha dele. Olha lá o Mbappézão da massa. E olha lá nível 31, papai. Então esse é o nosso time. Deixa algumas dicas aí que eu vou estar lendo aí, tá? Nos próximos vídeos, nos comentários. Mano, não deixa de comentar aí embaixo o que você tá achando dessa série. E também não deixa de deixar o seu like. Eu acho que eu joguei demais. Eu achava que tinha uma prorrogação ali pra poder tentar levar a partida. Mas não. Conseguimos um empate sofrido. Golaço, Mbappé, Messi e Neymar jogam demais. Mas eu sei aonde tá meu erro aqui, galera. É essa parte aqui de trás do nosso time. O único que se salva é o Jordi Alba, o Kimmich e o nosso goleiro. Precisamos de dois zagueiros urgente, mano. Urgentemente, dois zagueiros no nosso time, velho. E agora, só juntando as moedinhas ali pra tentar abrir mais pacotinho. Pra tentar a sorte grande de melhorar esse nosso time. Então, empurra o dedão no like. Se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço do Bricão e fui! Tchau, tchau!